Pessoal, agora que a gente já passou as listras laterais, né? Vou passar uma, duas, três, quatro. Então, a gente sempre usa a linha do meio como referência. Agora é passar a lista na diagonal. Para fazer essa lista, a gente vai ter uma referência. Então, a gente vai fazer uma e ter essa como referência, tá? Você sempre usa uma régua para os seus quadrados não ficarem muito grandes. Como assim quadrados, né? Vou explicar para vocês. Por exemplo, aqui, ó. Vou passar, grudar essa fita ali assim. Passei aqui, né? Desse para esse, sempre é bom você usar o mesmo tamanho e a mesma distância de uma fita da outra. Por exemplo, eu gosto de usar 14, né? Ou 12, né? Então, aqui eu vou usar 12. Então, sempre no 12, vou passar a fita aqui, ó. Passei. Marco mais 12. E aí, ó. E aí, ó. Então, aqui, ó. Já passei todas as listras, né? Então, tá aqui. Aqui é que tá em branco, não dá para você ver. Agora é o seguinte. Não preciso mais medir as outras faixas. Por quê? Porque a gente sempre vai fazer assim, ó. Então, por exemplo, eu vou riscar em cima da... As minhas listras, fita, tá aqui, ó. Ó. Tô passando o canetão em cima da lista, certo? Ó. Aqui. Aqui. Tá aqui. Isso é a minha fita, onde eu passei. Agora, eu já tenho essa de referência. O que eu vou fazer? Eu vou passar sempre a fita. Eu não vou pegar fita rente aqui, ó. Tá vendo? Não posso pegar rente aqui. Vou pegar no meio. Sempre aqui, no meio do quadrado. Para formar aquele... Aquela dimensão de quadradinho, sabe? De muro. Ó. A lista aqui. Nunca coloca a fita em cima dessa lista. Sempre no meio do quadrado. E agora eu vou passar para baixo. Esse... Sempre você vai passando a fita no meio. Não tem problema de eu riscar aqui, porque tô riscando em cima da fita. Aí eu vou passar essa fita aqui e aí a gente vai para a parte da pintura. Então, essa é a parte um pouquinho mais burocrática. E aí a gente vai para a parte da pintura e depois para a parte de decoração. Beleza, galera? Pessoal, vamos para a parte, então, da pintura do nosso pocinho. Certo? Eu... Eu pinto com pistola de compressor. E essa pistola aqui é uma pistola... Aquele ar direto. Compressorzinho de ar direto. Para mim serve muito bem, porque... Pintura de penha não precisa ter tanta pressão, né? Então, para mim, funciona muito bem. E é fácil de carregar para lá e para cá. Então, eu pinto no compressor. Mas nada impede de você pintar no pincel, tá? Eu comecei no pincel. E aí, depois, quando minhas vendas começaram a evoluir, eu peguei e comprei o compressor. Então, vamos lá fazer a tinta. Pessoal, tem um segredo aqui que é muito importante, tá? Vou colocar a tinta aqui. A gente vai pintar nosso pocinho de marrom. Lembrando que eu já pintei a parte branca, que vai ser o fundo. Então, vamos lá. Eu vou dar uma coada na tinta aqui, para a gente não pegar nenhum vestígio de sujeira. E para não entupir depois. Depois que a gente coou a tinta, uma coisa que é importante. Isso aqui, catalisador de esmalte sintético. Ou também chamado de prime. Você usa isso aqui para secar mais rápido a sua pintura. Se você não usar isso aqui, ele vai demorar bem mais. Exemplo. Se eu pintar um pneu, né, de preto, hoje, ele vai secar provavelmente daqui a dois dias. Se você usar o catalisador, junto com shiner ou água rasa, ele vai secar até no mesmo dia. Então, isso aqui ajuda muito. Seca muito mais rápido, tá? Então, use o catalisador. Então, eu uso aqui uma tampinha pequenininha. Pouquinho, bem pouquinho. Esse eu acabei de comprar. Eu não mostrando a marca, porque eu não tenho nenhum patrocínio, então, não estou mostrando a marca, não. Você usa um pouquinho, meia tampinha, tá? Você pode misturar bem. Aí, depois, você vem com solvente, água rasa ou tinder. Aí, a quantidade vai de você. Se você gosta da tinta mais grossa ou mais líquida. Lembrando que, quanto mais a tinta é líquida, mais ela seca rápido. Beleza? Então, a partir daqui, a gente vai para a pintura. Pessoal, bora lá, então, pintar nosso pocinho, né? Lembrando que a parte de fundo já foi feita, né? Então, falta mais, agora, pintar de marrom aqui. E lembrando também que as fitas brancas, crepe, já estão aqui para fazer a parte das tiras do pneu. Então, vamos pintar, beleza? Bora lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, então, depois do processo de pintura, esperar secar, a gente vai tirar as fitas para ver como é que ficou, beleza? Do pocinho. Pessoal, então, o nosso pocinho está pronto, né? Tirei todas as fitas, né? Olha só como é que ficou, né? Ficou bem bonito, é um material reciclável, né? Utilizamos desde o pneu, as placas de cima são materiais recicláveis. Então, uma opção para você fechar seu jardim bem bonito, bem legal e um projeto para fazer nas escolas também muito interessante, né? Então, tirei as fitas, ó, eu coloquei uma corda de sisal aqui, enroladinho, né? Na madeira e coloquei um potinho aqui, pode ser esse potinho comprado mesmo em material de floricultura e fiz um desenho aqui, né? Não sei se dá para vocês verem, mas acho que ficou bem legal, ficou bem bonito. Pessoal, assim como eu comentei para vocês, então, esse potinho pode ser seu, né? Ele vai ser para sorteio, então, como eu faço para participar desse sorteio? Primeira coisa, aqui embaixo tem um link que você vai direto para a minha página do Facebook e do Instagram, né? Mas o sorteio vai ser pelo Facebook, então, pede para adicionar lá no Facebook, é Bruno Moura Bezerra e quem quiser me seguir no Instagram é Biólogo Bruno Moura, tá? Mas para participar é fácil, então, você vai entrar lá na minha página do Face, você vai entrar no post, então, no post, a regra é o seguinte, primeiro você tem que estar inscrito no canal, que provavelmente você deve estar inscrito e se você não tiver inscrito já, eu deixo esse convite para você ser um inscrito do nosso canal, para participar de todos os sorteios. Já nesse vídeo, comenta aí, eu quero o postinho, né? E vai lá no post, lá no Facebook, marque duas, três pessoas, enfim, que você estará concorrendo, tá? A data do sorteio está aqui do lado e boa sorte, sucesso, espero que você ganhe e esse pocinho alegre, esfacado, seu jardim, a sua área ou quem sabe você pode doar para uma pessoa amada, um filho ou sua mãe e quem sabe sua avó vai gostar de plantar, colocar a samambaia dela aqui, aquela flor 11 horas e vai ficar bem bonito, certo? Valeu, então, todas as regras para participar do sorteio, já falei para vocês, de qualquer forma, se inscreve no canal, que tem muito conteúdo interessante, beleza? E mesmo para você que não é de dourados, a gente dá um jeito de mandar para você por correio, enfim, ou se você for de cidade aqui perto, eu levo para você, e mesmo assim, se você não for receber o produto, a gente tem instituições como ONGs que a gente faz parte, então a gente pode entregar esse produto para eles se farem, para ajudar essas instituições, instituições carentes que ajudam as pessoas carentes, né? Nesse processo de solidariedade, quem sabe, tenho certeza que também esse produto pode ajudar muito eles. Hoje a gente tem, a gente participa de quatro ONGs que resgatam animais, né? E tem muitas outras instituições que fazem caridade não só para animais, mas para pessoas. Então, suponha-se que se você for de São Paulo ou até de outro país, a gente pode deixar esse material para eles rifarem lá e fazerem uma boa ação, beleza? Fiquem com Deus, um abraço e um bom final de semana para vocês. Valeu! E aí 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 Abertura